Fala galera, aqui é Assi na área e começou a Steam Shmup Fast Sale de 2023 Chamada também de Festival de Balas aqui no Brasil Essa é uma nova promoção que promete trazer descontos, sessões de jogos, stickers gratuitos, diários Além de jogos com demonstrações que possuem o gênero de tiro, porrada e pura bomba Bom, o Festival de Balas ficará ativo até o dia 2 de outubro na Steam, rapaziada E além das ofertas, os jogadores também podem resgatar de graça um novo sticker por dia para a sua conta, beleza? Bom, antes de começar com essa explicação do evento, peço que vocês deixem o like para fortalecer e bora lá Bom, começando como sempre aqui, temos a página do Festival de Balas do Steam 25 de setembro a 2 de outubro às 2 horas da tarde Essa página aqui ficou bem bonita, cheia de explosão aí no fundo da tela, bem bacana Aqui temos as abas de início, ofertas, jogos do Steam Deck e realidade virtual gratuitos para jogar Demonstrações gratuitas e também jogos que serão lançados em breve Isso aqui é o seguinte, são jogos praticamente com chuva de balas Então Vampire Survivors, Broteito e alguns outros jogos, geralmente em 2D Repleto de ondas e inimigos, tiro, porrada e bomba para tudo que é lado, beleza? Esse é o formato desse evento Descontos para jogos desse gênero, beleza? Daí aqui temos todas as ofertas que eu vou mostrar para vocês Mas é o seguinte, antes eu vou mostrar o resgate gratuito Se você abrir a página do evento com a sua conta logada, eu estou aqui na minha Steam, beleza? Se esse banner não estiver aparecendo na hora que você for acessar a Steam É só você passar o mouse aqui em cima em categorias aqui na loja, tá vendo? E aqui você procura a categoria de shoot and up, tá vendo? Em cima do tiro em primeira pessoa Clicou essa categoria, você cai aqui para o festival de balas, beleza? Aí aqui é o seguinte, tem esse botão resgatar recompensa Clicou nesse botão, já era, você resgatou uma figurinha Eu falei sticker lá no começo, mas é figurinha gratuita, beleza? Geralmente é sticker ou figurinha, mas dessa vez são figurinhas gratuitas E daqui é o seguinte, todo dia, 2 horas da tarde você vai poder resgatar uma nova figurinha de graça Até o domingo que vem, tá? Então vai ser uma figurinha gratuita por dia A figurinha é sempre renovada às 2 horas da tarde Então você tem que acessar sempre antes das 2 horas da tarde Para resgatar a nova figurinha Ou só espera o tempo aqui expirar, beleza? Enfim, aqui na página da promoção, rapaziada, temos aqui o filtro, né? Aqui a gente pode filtrar todos os itens Então note que tem game que não tá em promoção aqui Como o Vampire Survivors Que não entrou na promoção até o momento de gravação do vídeo Tem o House of Torments E também outros games que não entraram na promoção Tem o The Ascentes aqui, só que é só a versão mais cara que tá em promoção Enfim, aqui temos as ofertas Que são realmente os jogos que estão participando da promoção Até que tem bastante game legal que eu vou mostrar pra vocês Tem a aba de jogos mais vendidos do gênero Novidades populares Demonstrações mais baixadas Então esses games aqui possuem demonstrações E você pode simplesmente baixar e jogar de graça aí no seu computador E também temos aqui os jogos futuros desse gênero Que são os jogos que serão lançados em breve Daí aqui na esquerda tem os principais gêneros, tá? Então você pode filtrar por gêneros Aventura, casual, RPG, estratégia, simulação, corrida, esportes e software Só que não tem nenhum software aparentemente Aí você pode colocar gênero, subgênero, estilo visual Temas de atmosfera, recursos, jogadores, sei lá Tipo, plataforma, idioma, descritor de conteúdo e também o preço Mas isso aqui é praticamente um jogo bem baratinho É difícil ter um game muito caro nessa lista Logo de cara eu já deixo a minha reclamação aí, né? Pô, cadê o Vampire Survivors nessa promoção, hein? Sacanagem, ele tá com o banner do evento Só que não recebeu nenhum desconto Tudo bem que o game é bem baratinho, né rapaziada? Mas seria bom ter esse game aí no meio da promoção Pra dar aquela alavancada na oferta, né? Bom, eu separei uma lista aqui de promoções, rapaziada Começando aqui temos o Broteito Que é um game que bateu 30 mil jogadores simultâneos Nos últimos tempos aqui na Steam Tá saindo agora por R$13,59 Com 20% de desconto até o dia 4 de outubro, tá? A promoção acaba dia 2 Mas esse game vai ficar com oferta até o dia 4 Não é menor para o histórico Mas convenhamos que esse game é bem baratinho Pela diversão que ele vai te entregar, né? O jogo tem aí 95% de análises positivas na Steam Temos aqui também o Soulstorm Survivors Lançado no ano passado em acesso antecipado Que bateu lá 18 mil jogadores simultâneos Tá saindo agora por R$22,00 aqui na Steam 25% de desconto É um pouquinho mais caro esse game, tá? Tá em acesso antecipado É o menor preço histórico Temos aqui também o Spelldisk Lançado em setembro desse ano, tá? É, nesse mês, né? Bom, Spelldisk no acesso antecipado Tá saindo por R$37,00 Menor preço histórico 20% de desconto Também temos aqui o Ender the Gungeon Rapaziada Ender the Gungeon tá saindo por R$14,00 70% de desconto Menor preço histórico foi de R$9,00 no ano passado Só que ele só saiu uma vez por R$9,00, tá, pessoal? E vale lembrar que o Ender the Gungeon Foi entregue de graça já duas vezes pela Epic Games Se não me engano em 2019 e 2020 Já faz um bom tempo Mas comenta aí embaixo se você resgatou Ender the Gungeon de graça na Epic Games Em alguma das oportunidades que tivemos Bom, também temos aqui o Ender the Dungeon Lançado em 2020 Saindo agora por R$13,00 60% de desconto Quase menor preço histórico Seguindo aqui temos o 20 Minutes to Down Esse é muito bom, né, rapaziada? Esse jogo é muito bom Saindo por R$13,00 59 centavos 20% de desconto Esse game é muito bacana Realmente Ele subiu um pouquinho de preço, tá? Ele foi reajustado aqui Com o preço da Valve, tá? Subiu pra R$16,00 Quando ele foi lançado ano passado Ele foi lançado por R$6,00 Aí teve aquela mudança de preço da Valve E subiu pra R$17,00 Então, tipo Quando ele sai por R$5,00 Agora ele sai por R$14,00, tá? E inclusive agora Tá saindo por R$13,59 É um pouquinho mais alto Só que é um game muito bacana Que vale a pena dar uma conferida, tá? Um jogo bem divertido também Aí temos aqui também O Greedy Land É lançado em agosto desse ano Sai agora por R$32,00 Apenas 10% de desconto, tá? Primeira promoção do game Desde o lançamento Também temos o Goobias Que é um roguelike de ação também Mesmo formatão Saindo agora por R$16,00 Menor preço histórico 20% off Aí temos o game Dead Link Que se eu não me engano Tem uma demonstração gratuita Que eu até mostrei pra vocês Aqui um tempo atrás no canal Agora sai por R$37,00 25% de desconto Porém o menor preço histórico Foi em julho desse ano No lançamento do game Ele saiu por R$28,00 Acontece que esse Dead Link Ele subiu de preço, tá? Ele foi lançado por R$38,00 E subiu para R$49,00 Depois do lançamento Do acesso antecipado Então é aquilo Esses games que recebem Acesso antecipado Geralmente ficam mais caros Quando são lançados Não é regra Mas é o que acontece Geralmente Aí também temos aqui O Void Eagle Void Digo Bom Saindo por R$43,00 Esse tá caro E o menor preço histórico Foi de R$18,00 Então não vale a pena O preço, hein? Tá muito caro Nessa promoção Também temos o game Nova Drift Lançado em acesso Antecipado em R$29,00 Agora sai por R$22,00 Na Steam 60% de desconto Também temos o Spirit Hunters Infinity Orders Saindo agora por R$18,00 O menor preço histórico Foi de R$10,89 Em maio do ano passado Pessoal E também temos o Cyber Mission Saindo agora por R$26,00 Menor preço histórico 20% de desconto Esse game foi lançado Hoje Hoje é dia 25 de setembro, né? Bom Esse game foi lançado hoje No menor preço histórico Por R$26,00 Confesso que eu não conheço esse game E eu confesso também Que a maioria dos jogos Aqui eu não conheço, tá? Sei lá Eu conheço Vampire Survivor Sou Stone Survivor Brotato Enter the Gungeon Exit the Gungeon Mas a grande maioria dos games aqui Eu realmente desconheço também Não é um gênero que eu jogo muito Com frequência Mas esse gênero de Tiro, porrada e bomba É um gênero muito satisfatório Vale a pena dar uma conferida Em muitos desses jogos aqui, tá? Rapaziada Inclusive a maioria dos jogos São bem baratinhos E também recebem Demonstrações gratuitas Então vale a pena também Dar uma conferida Em algumas das demonstrações disponíveis Aqui na Steam, beleza? Bom, vou deixar a lista completa dos games Que eu mostrei no vídeo aqui no meu site E também a página do Festival de Balas, tá? Se você tiver com dificuldade em encontrar a página Eu deixei aqui no meu site, tá? E aqui eu deixei a lista dos games Com os links e o trailer também Do festival liberado pela Valve Lembrando que a Valve também liberou recentemente O cronograma de promoções Até o dia 1º de abril de 2024, tá? Já deixamos a página aqui Com as primeiras promoções de 2024 E também as últimas promoções De 2023 Vou deixar as informações aí para vocês Na descrição e também no comentário Fixado deste vídeo Bom, é isso rapaziada Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do conteúdo Se comenta aí embaixo Se você vai ou não Comprar algum game Nessa promoção E não se esqueçam Das figurinhas gratuitas diárias, tá? Eu vou lembrar vocês Todos os dias Vou ficando por aqui E vejo vocês na próxima Falou, grande abraço E até mais